Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Xadrez é Vida, sou Daniel Negri e galera, nos anos 70, 80 e 90, o xadrez brasileiro era uma elite do xadrez, tá galera? Tinha Henrique McKean, Gilberto Milos, Elder Câmara e tinha também o Jaime Sani, galera. Nessa partida aqui ele ganhou do Boris Spassk nos anos 80 e nos anos 80 o Boris Spassk estava voando, estava jogando em mundiais de xadrez e no seu auge, né? E aqui eu vi essa partida aqui do Jaime Sani, me chamou muita atenção, né? E cara, fiz três brilhantes aqui em cima do Boris Spassk de uma forma incrível. Vamos conferir? Bora! Hoje também é uma elite também, mas naquela época era muito mais difícil do que hoje. Pra vocês terem uma ideia, naquela época não tinha nem livros traduzidos para o português, porque o xadrez não era algo que estava em alta aqui no Brasil, né? Então era muito difícil estudar, não tinha programas. Quem que gostava de xadrez mesmo, que se dedicava e ia para torneios internacionais e tudo mais. Bom, então aqui o Boris Spassk está jogando de brancas e Jaime Sani Neto de pretas. É o Boris que começa e ele joga o pinhão E4. C5 aqui pelo Sani. E aí galera, a Siciliana aí, formidável aqui do Sani, né? É uma partida praticamente imortal aqui dele. Aqui foi jogado cavalo C3, A6 e G3, galera. B5 foi jogado, bispo G2, bispo B7, A3, E6 e D3, galera. Então aqui o Boris Spassk faz aqui o fianchetto e segura bem o centro. E aqui o Sani já começa abrindo aqui a estrutura da Siciliana, muito legal, já colocando o bispo também nessa grana diagonal. Cavalo C6 aqui foi jogado, cavalo G para E2 e aqui D6. Até agora estamos desenvolvendo as peças, construindo aqui o nosso meio jogo. Rock foi jogado, cavalo em F6, H3, bispo E7, bispo E3, rock jogado aqui pelas pretas, G4, torre em E8, dama D2, D5, galera. Então aqui já começando a romper o centro e a gente já começa a ter algumas dificuldades aqui no jogo das brancas. Qual que é a dificuldade? Aqui esse tom, o peão, né? Vai construir o centro e está ameaçando avançar aqui, dando um garfo no cavalo e no bispo, né? E aqui para resolver esse problema, Boris Spassk jogou E por D5, E por D5 e aqui jogou bispo G5, cravando o cavalo, tirando aí essa complicação do garfo. Aqui seguiu o peão em D4 atacando o cavalo e aqui Boris Spassk fez um lance excelente que é bispo capturando o cavalo e foi um lance excelente. E aqui peão de D captura cavalo C3. Bispo que já está na grande diagonal aqui faz bispo captura C3, né? Ganhando assim o peão, galera. Então B4 aqui atacando o bispo, bispo E5. Bispo G5 e bispo G5 aqui ataca a dama, F4 defendendo e olha esse lance que formidável aqui pelo Sunny. Aqui ele joga cavalo, captura o bispo e aqui as brancas não podem retomar esse cavalo, pois o bispo está aqui atacando a dama, mas aqui o Boris Spassk jogou o bispo captura aqui em B7. Atacando a torre e agora, galera, olha só que bacana. Cavalo para C4, lance excelente também. O que está acontecendo? Cavalo ataca a dama e não pode tomar o cavalo, pois a dama está ganhando a coluna. Aqui seguiu então dama C1, torre captura E2, depo e captura C4. E aqui a gente começa com o primeiro lance brilhante da partida, que é o lance do Sunny, que é bispo para F6. Primeiro lance brilhante. E esse lance aqui, ele é muito profundo, galera. É um lance, primeiro, o bispo mantém o bispo nessa diagonal, que é muito importante, o ataque do bispo. E também o Sunny descartou o ataque do bispo em cima da torre, pois se o bispo toma a torre, a dama sempre está ganhando essa grande diagonal também com o apoio do bispo aqui nessa diagonal. E aí a gente tem uma pressão muito forte em cima do rei. É um lance brilhante, porém, eu acho que a máquina deu esse lance brilhante pela sequência que está chegando agora nessa partida, pela obra de arte aqui que Sunny vai fazer nesse jogo. Aqui seguiu então C3. C3 agora presta atenção no lance que Sunny faz agora nessa partida, que bonito. Sunny joga aqui bispo captura C3, mais um lance brilhante aí na sequência. Muito bonito, muito show e tem muitas ideias esse lance. Aqui jogou B captura bispo em C3 e aqui mais um lance brilhante, três lances brilhantes seguidos. Aqui dama H4 e esse dama H4 está ameaçando checkmate se conseguir entrar aqui nessa casa atacando um rei, galera. Muito forte esse lance. E é um lance brilhante, é um lance aí muito bonito aí do nosso brasileiro Jaime Sunny. Foi jogado então torre F3 defendendo essa casa. B3, olha que lance bacana. A máquina não gostou muito desse lance, porém esse lance aqui deu certinho para a partida aí virar uma obra de arte como está sendo. Aqui jogou bispo captura a torre, tem uma torre sobrando aqui. Aqui foi muito difícil aí do Boris recusar essa torre e foi para cima. Bispo captura a torre aqui foi um erro, galera. Não foi muito legal esse lance. Aqui o melhor lance para as brancas após B3 seria dama para F1 defendendo aí os possíveis ataques das pretas. Defendeu? Aqui o melhor lance seria torre de A e8 querendo criar um ataque em cima dessa casa e aqui poderia seguir com torre F2. E torre F2 bloqueia aqui a dama e também corta um pouco os ataques e você pode ter um bispo a mais aí. Então seria uma partida muito difícil, mas está bem equilibrada aqui ainda após esses lances. Mas não seguiu isso, aqui bispo capturou a torre. B2 foi jogado, lance excelente aqui, deu um garfo, olha que bonito. E esse lance aqui é muito bonito, muito forte. Bispo B7 aqui voltando e aqui tomou a dama e coroando dama. Dama captura a dama em C1, coroando dama. Aqui a torre captura C1, dama D8 e bispo D5. Agora a partida fica tensa, né galera? É duas torres e bispo versus torre e dama. Aqui os peões estão equilibrados, né? Temos aí peões dobrados aqui nessa coluna. Então é um jogo tenso ainda, mas é uma partida muito bonita. É uma partida que dá para eternizar aqui no canal, que eu acho muito legal essa partida aqui. Dama B8 foi jogado, torre D1 e aqui dama B2, galera. E olha que lance fabuloso também. Aqui está querendo chegar, claro que ele está jogando aqui com um grande jogador daquela época, um jogador de elite, um dos melhores do mundo, que era o Boris Spassky. E aqui ele jogou torre de FD3. Olha que bacana, G6 foi jogada aqui, abrindo uma casinha de fuga, uma casinha de respiro. A4 aqui jogada pelas brancas, rei G7, G5. E aqui G5 tem as suas ideias, né? Segura o rei, não deixa o rei ter muitas casas de acesso. E aqui está sempre ameaçando alguma coisa, né? Tem que ter cuidado aí, porque as torres estão ativas e aqui o Boris Spassky é um jogador perigoso. Dama C2 foi jogada aqui pelo Sunny. A5, torre F2, bispo B7 e torre captura F4. Sunny viu esse peãozinho sozinho aqui dando sopa e tomou. E ao mesmo tempo está ameaçando aí muitas coisas entrando na posição. Bispo captura A6, torre F5, ameaça esse peão agora. E aqui bispo B7, galera. Torre captura G5 com cheque. Rei H1, torre G3, ameaça esse peão agora. E aqui torre captura a torre G3, porque aqui o que está acontecendo, galera? Jogou a torre e ao mesmo tempo está ameaçando a torre também, né? Então vai cair essa torre aqui. Torre captura G3, dama captura D1 com cheque. Rei H2, dama D2 com cheque, torre G2. E aqui, galera, dama D6. Olha que partida show, que partida difícil. E é uma partida que tem muitos cálculos aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui muitas análises que eu fiz daqui em diante, que é muito difícil de jogar. Porém, aqui o Jani fez uma partida aí muito perfeita, né? Muito legal de assistir. Rei G1, dama D3, A6 aqui. Dama captura peão de C3, torre F2, dama G3 foi jogado com cheque. Ataca direto o rei. Bispo G2 defendendo e está tudo defendido, né? E aí, dama A3, galera. E dama A3 já de olho nesse peão passado, que é um peão muito forte, muito perigoso, né? Se esse peão consegue chegar nessa casa aqui, fica muito difícil de conter ele por causa do bispo, né? O bispo que ganha essa grande diagonal. Bispo B7 segura o peão mais uma vez. F5, rei G2. Rei F6, galera. Que partida tensa. Uma partida muito difícil. Por mais que torre bispo, a dama seja melhor, mas a dama está sozinha, né? Então, aqui o rei e os peões têm que ajudar essa dama. Foi jogar torre F3, dama A4. E agora, galera, olha que bacana. Torre F2, rei G5, rei H2. E aqui, galera, dama A3. Uma partida aí que qualquer lance errado vai causar aí uma derrota, porque aqui é uma partida que está bem tensa, né? Está bem aí no limite aí, né? O que é erro aqui é fatal. Rei G2 foi jogado. H5, rei H2, H4, melhorando a posição aqui, deixando uma casa legal, talvez para colocar a dama. Rei G1, rei F6 foi jogado. Torre E2, dama C1, galera. Cheque. Rei F2. E aqui, dama F4 com cheque. Rei G1 foi jogado. Dama captura C4. Então, caiu o peãozinho. A7 aqui. Então, agora, esse peão chegou nessa casa aqui. E agora, fica um passo para coroar dama. E aqui, a gente tem uma dama, né? Então, agora, é uma escolha tensa, né? Está caindo a torre aqui. Então, Boris Spassky aqui. Sacrifica a torre, praticamente, para ganhar aqui um avanço de peão. Aqui, Sunny foi para cima, galera. Dama captura E2. E aqui, coro dama. Partida tensa, partida difícil. Agora, tem uma dama no jogo também. Dama E1 com cheque. Rei G2. Dama G3 com cheque. Rei F1. E aqui, galera, dama captura H3. Rei G1. São lances muito legais agora que o Sunny vai fazer. Ele vai tentar segurar o rei. E também, é... Conseguir avançar os peões. Que os peões que vão dar força aqui para o jogo das pretas, né? Dama E3 com cheque. Rei G2. E aqui, dama E2 com cheque. Rei H1. Rei G5. Bispo D5, galera. Dama E1 com cheque. Rei G2. Dama G3 com cheque. E aqui, rei H1. Dama H3 com cheque. Rei G1. Dama E3 com cheque. Então, aqui, ele quer posicionar melhor a dama para tentar avançar e segurar os peões, né? Junto com o rei e tentar avançando um de cada vez. Mas é muito difícil porque o bispo e a dama seguram muito bem essa grande diagonal. Aqui foi jogado rei F1 mais uma vez. H3 e dama C6. H2 foi jogado. Então, esse peão ganhou força agora. Bispo H1 defendendo. Dama F4 com cheque. Rei E2. C4. Então, é uma partida tensa. Agora, segura esse peão. Esse peão aqui já chegou no seu limite, né? Agora, vamos tentar fortalecer esse peão também. E aqui foi jogado rei D1, galera. Dama F2. Rei C1. Dama E2. E aqui, rei B1. Dama D2 foi jogado. E agora, galera. Aqui, seguiu dama C7. Boris Spassk sabe que o jogo das pretas está muito melhor pela questão dos peões que estão ficando muito avançados, né? Aqui, se a gente imaginar o jogo sem as damas, os peões aí são muito melhores, né? Juntos do que o Bispo, porque esses três aqui ainda estão conectados, né? Então, aqui, a ideia do Sunny talvez seria trocar as damas. Então, ele entrega esse peão aqui já por esse motivo. Aqui, o Boris Spassk não tomou o peão, né? Dama captura o peão em C4. Simplesmente, a gente continuaria com a nossa ideia de trocar as damas, né? Dama check, ataca o Bispo, tem que defender esse Bispo, então defende com check também. Atacou o rei, ao mesmo tempo bloqueou aqui. Dama captura a dama, rei captura a dama. E aí, a gente está com o jogo muito ganho. Mas aqui, não foi isso que seguiu na partida. Boris Spassk não tomou o peão. E aqui, ele jogou o dama para C7. C3 foi jogado avançando. Dama G3 com check. Então, agora, o Boris Spassk está tentando segurar um pouco a posição. Já que os peões estão muito bem avançados, rei F6 foi jogado, dama H4 com check, rei E6, dama C4 com check. E aqui, o Boris Spassk está tentando achar praticamente um perpétuo. Porém, Sane já sabe que esse rei vai parar de tomar check daqui a pouco. É só ele conseguir se esconder em uma casa boa, né? Rei E5 foi jogado, dama C7 com check, rei F6. E aqui, o Boris Spassk abandona a partida. Galera, é uma partida difícil, uma partida muito bonita aqui pelo Sane. Gostei demais. Aqui, se a gente desse continuidade, poderia dar check mais uma vez. Rei vem para cá, para G7, dama B7 com check e rei H6. E quando o rei chega em H6, aqui ele não leva mais check. Não tem como a dama ter acesso ao rei mais. Tem que jogar dama G2 aqui, ou dama G2, ou dama para cá, tá galera? Também é um lance que a máquina sugere, dama B3. Porém, os dois lances estão perdidos, tá? Se a gente joga dama G2 aqui, simplesmente eu tenho B3 avançando, atacando o rei. Se o rei vem para A2, eu avanço coroando dama, né? É que o jogo está ganhando, né? É só trocar aqui. E dama versus bispo, fica muito fácil de ganhar. E aqui, se joga dama para cá, simplesmente o que a gente faz aqui, galera? Joga dama E1, e dama E1 ataca o bispo. E aí, o que acontece, galera? Aqui fica um lance muito difícil para as brancas. Tem que jogar rei A2. A gente toma o bispo. Aqui a dama toma o peão. E a gente também está muito ganho aqui, né, galera? Que show de bola. Que legal essa partida. Muito bonita. Parabéns aí ao grande mestre internacional, Jaime Sani. Trouxe essa partida aqui para poder ficar no canal, que eu gosto muito de ver partidas bonitas. Partidas que traz aí uma beleza, né? Uma obra de arte muito legal de assistir. Então é isso, galera. Fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se ficou até aqui e gostou do vídeo, deixa um like para fortalecer o canal. Se inscreva. E então é isso. Fico por aqui e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.